Hoje falaremos sobre os níveis de poder dos reis magos do filme de Black Clover. Seria do mais fraco, até o mais forte, ok? Então bora lá. O rei mago mais fraco que apressou no filme foi a versão adolescente do Július, que estava nerfado, né, após a luta contra o Afro. Depois temos o rei mago Edward, que manipula a magia de gelo e põe isso até mesmo a mana zone. No filme, ele lutou contra a maioria dos membros dos touros negros e se mostrou ser bastante poderoso. Ele não chegou a perder, mas resolveu desistir da luta após ver a determinação da Noelia. Acima dele temos a Príncia, que é muito poderosa. Ela tem magia de legião, podendo criar soldados e criar também uma armadura para si mesma. Sem falar que ela é boa também no combate corpo a corpo. Ela nunca perdeu uma luta, e ela sempre lutou de igual para igual com a Mereleona. A luta delas não teve vencedor e só acabou após o Conrad ser derrotada. Acima dela temos o Jester, que tem a magia de barreira, podendo se defender e atacar de várias formas diferentes. Ele, mesmo lutando contra o Yuno, Iame, Fugaleon e Nozel, ele não perdeu e só acabou a luta porque o Conrad acabou morrendo. E o rei mago mais forte do filme é o Conrad, que tem a magia de chaves, na qual ele pode copiar magias ao entrar em contato com outra pessoa. E também com a espada imperial ele fica ainda mais forte. Conrad só morreu após Asta receber mais poder do Lieb. E aí galera, concordam com essa lista aqui? Comentem aqui embaixo nos comentários. Qual desses é o seu rei mago favorito? Comentem tudo aqui, beleza? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que saia aqui, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Obrigado.